Opa galera, aqui não é o Brasil e bem-vindos a mais um episódio de Fazenda Mágica No episódio passado eu mexi tanto com meus vestinhos fofos E estou tentando cada vez mais melhorar tantas minhas ferramentas e também de dinheiro Galera, a gente tá precisando de grana pra poder comprar outras coisas, estamos tristes E eu fiz isso em off, eu dei uma minerada, pena que o meu martelo foi quebrado Eu dei uma minerada e coloquei um monte de pedra, de pedras importantes ali dentro Eu quero só ver quanto que vai dar, tá? Ai, sai cara daqui, esse vampiro tá querendo me pegar, vampiro! E hoje galera, se der certo, eu quero dar umas exploradas por aí e quero encontrar lobisomem É, eu quero me transformar em lobisomem Eu queria galera, de verdade, transformar primeiro em lobisomem e depois eu faço tudo que eu precisar fazer como lobisomem E eu posso me transformar em caçador de vampiro Caçador de vampiro é uma coisa que eu nunca mexi e eu gostaria muito de mexer Porque de vampiro eu já mexi, é bacana, mas eu quero focar nos outros que eu nunca mexi na vida Então se bora dormir aqui galera? Ah, e outra coisa, eu também peguei um monte de madeira que eu quero vender pro outro cara lá O Luffy Uau, 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 sensei Ahhhh Sério, não dá tanto assim galera, plantação dá muito mais Eu fico lá um tempão me matando pra poder pegar essas coisas Aí ó, quebrou, eu preciso mandar pro cara lá, mas como é que eu vou mandar? E aqui ó, aqui não tem nada pra gente clicar né? Não tem nada, a gente vai ter que irrigar tudo de novo Quando chegar de novo, opa, isso aqui não hein? Vamos pegar esse irrigador aqui A gente precisa de grana galera, a gente precisa investir em algo que nos dê mais dinheiro Muito mais retorno A gente teve aquele prejuízo que acabou com a gente, com a plantação daquela outra vez Acabou mesmo E eu queria muito melhorar mais ainda isso aqui pra o meu trabalho ser muito mais rápido Não precisar ter que ficar irrigando de 3 em 3 Eu só clico aqui e já irriga uns 6 de uma vez Era essa a minha ideia Opa, 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 tô vendo aqui que tem tomate Tomate madurinha aqui galera O que é tomate? Ah, o tomate a gente colhe, que paia A gente colhe, hum Será que dá pra gente plantar mais? Eu não faço a mínima ideia de quanto que a gente vai ganhar com esse tomate E as outras plantações que nunca crescem? Fica aí um século Não cresce, não cresce, não cresce, não cresce Aí complica né galera? Como é que a gente vai poder fazer as coisas? Bom, então bora vender aqui esses tomates Eu vou vender tudo aqui e colocar pra cá Na próxima noite a gente vai ver E eu comecei a fazer até suco de melancia galera Bora dar uma conferida? Eu acho que, sei lá, domingo eu acho que ninguém faz nada Domingo é um dia morto Então o que eu tô pensando em fazer? Em mexer aqui com os nossos bichinhos E de noite eu quero dar umas caçadas por aí Pra ver se a gente encontra o lobisomem Uai, cadê a vaca? Ah, nossa gente, me deu um frio na barriga Eu pensei assim, nossa, socorro Minha vaca morreu Sem eu saber Não, não mimosa Não Aqui galera Ah Ela só dá esses leitinhos piquititico Não tem jeito galera A gente precisa de mais tempo pra ela ficar de boa E galera tem a poção milagrosa A poção Eu não sei se precisa ter tipo duas vaquinhas Eu acho que não O que que essa poção milagrosa faz galera? Eu vou testar aqui na mimosa Eu vou testar na mimosa Eu não sei se a mimosa vai virar mamãe, tá? Vamos ver se realmente vai funcionar nela Cliquei nela E agora? O que que aconteceu com a mimosa? O que aconteceu? Mimosa, aconteceu alguma coisa com você? Minha amiga, por favor Me fala, me fala Me dá mais leite Hum Quando dá? Ah galera Lembrei aqui do Harvest Festival Quando a vaca tem filhote Assim tem os bezerros Elas dão muito mais leite Porque ela acaba gerando muito leite pra dar pro bezerro Então gente A gente vai ter muito mais produção Por conta disso Eu acho que seria interessante A gente mexer com isso Vai lá Fifi E Vivi Bota seus ovos aí que eu quero Eu quero mais ovo Opa Já tem ovo aqui Logo logo mais Eu acho que elas vêm pra cá Ou talvez não Porque Elas já deram aqui os ovitos dela E agora bora mexer aqui com a nossa ovelhita Ovelhinha Aqui ó Vem cá Vem cá Vem cá Minha amiga Nuvenz Nuvinha Nuvinha Tá? Parece assim Nuvenzinha É nuvinha Do jeito que a menina colocou Olha Nossa É uma planta aqui Dá pra gente vender isso aqui Os que nascerem assim galera Dá pra gente vender por um só Ou a gente coloca como enfeite Pra ficar bonitinho ali também Mas é melhor a gente sempre dar uma limpeza nos locais Né? Bom gente Então Eu vou esperar a noite Pra gente andar por aí Porque eu quero ver se eu encontro algum lobisomem Mas eu já vou aproveitar e dar umas andadas aí na floresta Porque na floresta que é o local onde a gente encontra Lembra que tinha um local que eu tinha encontrado lobisomem? Então É pra lá que eu vou Vou deixar isso aqui Pronto Agora a gente vai se enriquecer E vai ficar forte com o lobisomem Uau galera Já tô vindo aqui pro local Olha só o que eu encontrei Hum Se eu encontrar bastante disso aqui Eu posso plantar umas árvores massa E eu preciso explorar um pouquinho aí Esse povo aqui são os caçadores de lobisomem A gente tem que tomar cuidado com eles galera Porque se a gente virar lobisomem Esses caçadores vão querer matar a gente Isso não vai ser legal Gente Ó tem mais uma plantinha aqui Pior que eu preciso de três dessa Ai ai Bora andando aqui meu amigo Vem pra cá Porque andar aqui sem isso aqui vai ser meio complicado Ainda bem que eu tô com isso aqui Fica mais fácil pra mim Nossa tem muito caçador aqui galera Tô vendo que a gente vai sofrer meu amigo pra voltar pra casa Vamos sofrer porque os caras tão tudo pra cá hein Amiguinho Eu acho que essa região aqui tem um monte de lobisomem Porque olha só o tantão de caçador que tem aqui É uma infestação de caçador Será que a gente vai conseguir encontrar algum lobisomem que nos dê poder Pra gente poder fazer as nossas coisas muito mais rápido Olha o tamanho dessa árvore É gigante Bora colocar aqui iluminação e ficar aqui preparado que caso aconteça alguma coisa A gente tá aqui ó Ó firme e forte O que a gente vai precisar? Ele tem que nos encontrar Nos infectar Tá? E depois que ele nos infectar a gente mata ele Pronto só isso Só isso O problema é que aqui ó Tem umas árvores tão grandes Mas tão grandes que eu nem consigo passar aqui Meu amigo Eu tô pensando em talvez deixar você aqui Porque assim você não vai passar por ali Vai ser problema pra mim Você tá me enrolando Entendeu? Por conta disso galera Eu vou deixar ele aqui Tá? Cavalo-lobo Deixei aqui ó Marcado aqui onde tá o meu cavalinho E eu vou andando por aí Sozinha É Sozinha Eu preciso Porque essa parte aqui é meio complicado eu andar com o cavalo O cavalo era pra me ajudar a andar rápido E aqui não tem como Ele vai me atrasar Olha só o tanto de cara que tem por aqui Tem um mundo de cara por aqui Se eu encontrar algum lobisomem pra cá vai ser sorte Porque com tanto desses caras aqui Acho que vai ser bem difícil encontrar algum lobisomem Não dá pra mim saber com exatidão se a lua é cheia Ah Galera tem um outro detalhe que eu não tinha reparado Tem que ser lua cheia E pelo que eu tô vendo ali Aquilo ali não é lua cheia Tá? A lua tá pela metade Lua cheia Que realmente é a lua que os lobisomem aparecem Sim Lembra outra vez que eu passei por aquela casa ali? Acho que eu passei por aquela casa Vamos dar uma conferida? Aqui tem um monte de... Por aquela casa mesmo Passei aqui Fui reto ali Até encontrar o local da minha casa Olha lá Eu depenei daquela casa ali Bom Então aqui é certeza que a gente encontra Basta o que a gente esperar pra lua cheia E eu vou esperar galera Bora esperar pra lua cheia porque eu quero transformar ainda hoje Vai demorar um pouco Acho que eu vou dar umas dormidas por aí pra agilizar um pouco galera Segunda-feira Eu terminei o trabalho Ele terminou o trabalho E será que dá pra ele mexer com isso aqui? Você pode mexer com isso aqui? Pode? Isso eu posso fazer por volta... Ah, beleza Ele vai melhorar aquilo ali Galera que eu tô precisando Então da próxima vez Eu vou querer que ele invista naquilo ali Pra gente melhorar e também minerar E fazer as coisas bem melhores, né? Bom galera, vamos esperar porque talvez pro próximo dia Olha lá Aquela lua ali, ó Eu não sei, né? Pro próximo dia talvez dê certo Eu não vou comprar nada não Porque senão não vai sobrar nunca dinheiro Eu quero é vender essas madeiras que eu peguei Todas essas madeiras aqui Eu quero vender Pra poder ganhar mais grana A pessoa acha que ganha pouco Mas é melhor vender do que nada, né? Vamos vender aqui Eu posso vender pedra e madeira Então bora vender todas as minhas madeiras Nossa, vou ficar de um em um vendendo Tinha que ter uma forma bem mais rápida A gente vender um monte de uma vez Pelo menos isso, galera Agora a gente tá com 4 mil Isso aí Agora é só esperar a lua cheia Pra gente invadir lá Os lobisomens Ah, não acredito, gente Pessoal Eu demorei uma semana Esperando pra que fosse Eu achei Nem quis mostrar pra vocês Eu colhi brócoli Muito brócoli Nossa E já tô com muito mais de dinheiro Mas galera Hoje é o dia Bora lá Porque esse lugar aqui é o local Onde a gente encontra esses lobisomens Bora encontrar, galera Bora encontrar Deve ter algum por aí Deve ter Não é possível Não é possível que não vai ter Cara, tão tudo aqui O que vocês tão fazendo? Nossa, a gente tem que aproveitar E encontrar o lobisomens Antes que esses caçadores encontrem ele, né? Se os caçadores encontrarem Primeiro vai ser problema pra mim Eu tenho que aproveitar essa noite O quanto antes Cadê? Esses caras tão aqui de boa Ô, caçadores Fiquem se batendo aí Seria bom pra caramba, sabe? Vou aproveitar e tomar água Que eu tô precisando Tô com sede aqui Pelo menos o fome tá tranquilo Aqui tá difícil, galera Bora lá Eu espero que eu tenha sorte Peraí Moonpeer? Ui, eu encontrei Ah, eles me deram alguma coisa aqui Eles me deram alguma coisa Que eu não tinha visto Tava no chão Tá ok É esse negócio que é Peraí Eles tão tentando jogar flecha Aonde? Tem algum lobisomem? Ai, ai Tem algum lobisomem? Cadê? 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 Quem que tá se tirando aí? Aqui Uai O cara tá jogando aonde? Tem algum lobisomem pra cá? Sério? Tem algum lobisomem aqui? Não tô entendendo De nada O cara ficou louquinho da Silasaur Igual eu Eu tô louquinha pra encontrar o lobisomem por aqui Vamos pegar a comida que a gente precisa Vamos andando Pegando comida E procurando esses lobisomens Vai, por favor Encontra o lobisomem aqui Eu já peguei um monte desse monpeer Que eu não sei pra que serve Não faço a mínima ideia Rala quem que eu encontro Um dos primos Um dos primos Que tem problema no zói Ai? Que isso? Que isso? Oh, oh, oh Larga de batalha Oh, matou meu lobisomem Matou meu lobisomem Seu sambanga Por isso que é difícil Vou matar esses bichos tudo aqui, ó Esse cara vai me arrumar tudo Vai matar tudo Matou meu lobisomem Vocês escutaram lá, galera? Ah Nem Cadê? Eu tenho que encontrar mais Ah Poxa vida Cai Opa, 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 opa Tô escutando Galera, tô escutando Tô escutando Tô escutando De onde tá vindo isso? Ai Ai Sai daqui, cara Oh Não me mata, não Eu quero só o lobisomem Olha aí, o lobisomem Tem dois Tem dois Eu encontrei Pera, pera Eu preciso comer Porque os caras me deixaram fraca Não, não, não Não me mata Nossa Eles viraram lobisomem Que loucura, galera Eles todos viraram lobisomem E agora Como é que faz pra me virar? Que isso? Eu não sabia que eles viraram lobisomem, não Ei, mas aí um monte de lobisomem Atrás de mim Vai ser meio problema, né Sai correndo Ai, agora O que que eu faço, hein Eu quero virar lobisomem Mas eu não quero que tenha Tanto assim Atrás de mim, não Oh Tá vindo ali Tá vindo, tá vindo Se ele me infectar Ótimo O problema é esse Vai, come, 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 come Porque eu preciso de Ai Meu, meu, meu Ai Sai Eu virei que é infectada e morri Galera, eu consegui voltar Se ele me deixar infectar vai ser bom Muito bom Moço Agora eu entendi o tanto de lobisomem que tem aqui, galera Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, lobisomem Vem cá, vem cá Me infecta Me infecta Gente do céu Ai Tá bom Só quero que você me infecta Pelo que eu tô vendo, galera Tenta infectar uma vez só E depois se não der certo já era Ah, assim não dá Ai Sai 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 Eita Eu não tô conseguindo ser infectada agora Não Socorro Será que eu já fui infectada, galera Eu não sei Gente do céu Cadê esses negócios aqui Mupir Tô morrendo É só morrendo Me infecta, cara Me infecta Ah, não dá, galera Não dá Não dá Morre Sai daqui Sai daqui Morre Ah Gente, eu acabei sendo morta Vocês viram que eu fui morta E eu quero dar uma olhada aqui, ó Eu tô infectada Eu tô infectada Eu tô infectada Era isso que eu precisava Ui Eu tô infectada mesmo Olha os meus olhos Galera Uh, ganhei grama, galera Olha só Pra vocês verem Eu apertei Que botão Eu vim aqui em opções, controles Aqui em Holy Moon Rising Tem o R O G O K Que é R G As habilidades O K É o menu E L Transformação Que a gente só se transforma Lógico Na lua cheia E eu estou infectada Então eu acredito que Depois de uma semana Eu posso voltar aqui Que Eu virarei Lobisomem Galera Se vocês gostaram desse episódio Deixa aquele like Zona Dacho Compartilha esse vídeo Pra seus amigos E se vocês não foram inscritos No canal Se inscreva Clica no avatar À esquerda E assista os outros vídeos Abaixo Nos vemos Próximo Um grande abraço E fui Tchau